Boa noite meu caro torcedor, após um jogo fatídico desse, a gente fica triste, muito triste. Esse time que já brilhou tanto na história, passar um vexame a todo momento, já era para ter perdido o do Vitória, que formou um elenco agora, um time novo, e demos sorte de não ter perdido lá no Barradão. E agora perde para o Atlético, um time arrumado, com um bom treinador, meu amigo, parceiro, Aguinaldo Lins, mas o Bahia não pode passar por essas situações. Até quando nós vamos suportar isso? Pessoas que não conhecem de futebol, pessoas que não sabem escolher jogador. O Bahia nunca teve uma pobreza técnica tão grande, não me lembro, eu passei 18 anos dentro do Bahia, não me lembro. É um time comum. O Bahia não pode virar Santa Cruz na Série D, ou nem que série tem. A gente não pode deixar isso acontecer. Alguma coisa tem que ser feita. Torcedor, o Bahia é seu. O Bahia não tem dono. E pelo amor de Deus, vamos tentar alguma coisa. Para modificar isso, nesse compasso de espera, com essas contratações que foram feitas, o Bahia não vai chegar em lugar nenhum. Então, torcedor, esse aqui é o meu protesto, a minha revolta, de um homem que chegou no Bahia com 12 anos e saiu campeão brasileiro. Um abraço e boa noite.